Beleza pessoal, meu nome é Euski Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Beleza pessoal, então hoje mais um vídeo sobre câmbio automático e nesse eu vou falar sobre a função do botão Shift Lock presente aí nos câmbios automáticos. Então, para que serve e quando você vai precisar usar. Bom, então o botão Shift Lock serve para você desbloquear o câmbio. Então você vai utilizar esse botão para, no caso de alguma eventualidade, onde você não consiga ligar o carro, onde você precise rebocar o seu carro. E claro, para rebocar o seu carro, que está equipado com câmbio automático, você precisa colocar ele em neutro. Sempre é necessário colocar o carro em neutro para que se possa colocá-lo no guincho. Então, sendo assim, você vai pressionar o botão Shift Lock com algum objeto, uma chave de fenda, alguma coisa assim, ou então com a própria chave do carro. E vai assim conseguir mover a manopla do câmbio automático para o N. Então, assim, você desbloqueia o seu câmbio, mesmo com a ausência de energia. Por exemplo, se for uma pane elétrica ou se for uma pane de chave, alguma coisa assim, que você não conseguir acionar de jeito nenhum o seu carro para desbloquear da forma comum, pisando no freio e só vindo para o N. Então, o botão Shift Lock serve apenas para isso, para que você possa desbloquear o câmbio automático do carro em uma situação de emergência, em uma pane, onde você vai precisar arrastar o carro, rebocar o carro, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi uma super dica. Não esqueça, se um dia você precisar rebocar seu carro com câmbio automático, você tem que fazer isso, certo? Então, é isso aí. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.